Os nossos ativos do mês de agosto. Então, vamos começar. Na telinha, a primeira, Maria Nascimento, daqui de Piauí, parabéns. 4.036. Exatamente. Sara Paloni, dos Estados Unidos, com 4.036. E olha, gente, nós estamos no mundo todo. Não é só, não é só, não é só, não é só. Vida Aline Pinto, do Maranhão, 4.036. Isso mesmo. Jane Cleia Fonseca, do Maranhão, com 4.009. Driele Ivalde, de São Paulo, 4.011. E vamos lá, que tem muita gente. Yolanda Romero, de São Paulo, com 4.014. Sebastião Calécio, do Mato Grosso, 4.014. A próxima é a Vera Viana, Distrito Federal, com 4.016. Valdice Iclívio, do Paraná, 4.018. E nós temos o Eliseu Costa, de São Paulo, com 4.018. Ednaldo Santos, da Bahia, 4.019. E o próximo, ou a próxima, Marlice Costa, com 4.022, aqui do Piauí. Elenice Márpura, do Maranhão, 4.025. Nossa, é muitos estados, hein? Que top. A Expedita e o Antônio, aqui do Piauí, com 4.036. Parabéns. A Ureni... A Ureni Redua. A Ureni Redua, não tem acento. A Ureni Redua, do Rio de Janeiro, 4.037. Exatamente, parabéns. Francisco Pereira, olha só, corrigindo Goiás. Ele tem 4.039 CCs, parabéns. Ok. E o próximo, ou a próxima, é Castorina Correia, daqui do Piauí, com 4.065. O povo do Piauí tá bastante, né? Modéstia a parte. Só desenrolar. Desde o dia de junho, do Paraná, também, 4.077. Fabiana e Valdiná, de São Paulo, com 4.083. José Fernandes, de São Paulo, 4.088. Esse José Fernandes, ele tá todo mês. Fazer uma ser feia. Iracindo Santos, do Mato Grosso, 4.100. Lúcia e Adilson Santos, de São Paulo. Edson Santos, de São Paulo, 4.107. É isso aí. E a Débora Alcântara, do Distrito Federal, 4.112. Estamos crescendo. E o pessoal... E estamos abrigando, né? Sade Lorena, de São Paulo, 4.124. Silvânia Nascimento, de São Paulo, 4.141. E a próxima, é só hoje. Ribeiro, de São Paulo, com 4.165. E vamos lá. E vamos que vamos. Linda Alves, de São Paulo, 4.167. E é só aumentando, né, César? Terezinha Passos, de São Paulo, 4.170. Salete César, de São Paulo, 4.179. Estamos indo pra 4.010. Estamos aumentando. Do Sirene Antônio, aqui do Piauí, 4.182. Chegando bem perto, hein? Wanda Fernandes, do Mato Grosso, 4.242. Já passou de 200. E o próximo, a próxima, é Maria da Cruz, do Paraná, com 4.333. Parabéns, Maria. Vanda Cunha, de São Paulo, 4.360. Olha só. Adriana Ferreira, de São Paulo, com 4.365. Dalva Bezerra, do Piauí, 4.372. Angélica e Carlos Barreto, de Sergipe, 4.390. Figura, Carlos Barreto. Elisabeth Souza, de São Paulo, 4.403. Vamos que vamos, uma história top também, Adriana. Brasil Ribeiro, Santa Catarina, 4.405. Maria Antônia, de São Paulo, 4.435. É isso aí. E Maria Marta, do Pará, do 4.467. Edna Leite, Flávio, do Rio de Janeiro, 4.561. E o próximo, a próxima, é Sidney Abrito, do Distrito Federal, 4.567. Lucinéia Batista, de São Paulo, 4.671. E quem tenta, acabou o nome, está, viu? Ainda não. Maria Alvarenga, de São Paulo, 4.676. Marina e Roberto, de São Paulo, 4.678. Ana Mello, do Rio de Janeiro, 4.578. Verônica Bispo, de São Paulo, 4.589. Parabéns a todos vocês. Parabéns mesmo. Roselis Perendio, do Mato Grosso, 4.719. Vilma Bastro, de Goiás, 4.725. Cc, já quase 5, Adé. Ai, está aumentando. Maria Antônio Carlos, do Piauí, 4.888. Marta e Pedro, do Espírito Santo, 4.871. É isso aí, parabéns. Márcio Silva, do Maranhão, 4.806. E a gente já rodou quase uma fantástica. Quase o Brasil todo. Patrícia Santos, de São Paulo, 5.015. Olha aí, tá? Já chegamos nisso. Muito bem. É, Gilberto, né? É, na Pouca, 5.022. Parabéns ao trabalho. Daniela Lima, de São Paulo, 5.178. Opa! É muita gente ativa. Parabéns ao povo. É muita gente trabalhando, se esforçando, correndo atrás de realizar seus sonhos.